Óh, qualidade tem nome, estúdio tem HG e DJ Gap Garota linda, você é minha paixão Você é minha vida, você é meu coração Quero ser de prazer, somente com você Quero ser de prazer, somente com você Por você, por você, por você Eu faço tudo pra te ter, pra te ter, pra te ter, pra te ter Eu faço tudo por você Vou te dar flores, caixas de bombom Pra te conquistar, te dar meu coração Realizei hoje, terminei esse som Te levo pro mar e canto essa canção, baby Meu amor por você, eu sou crazy Por favor, vem matar a minha Likey